Bom, com muito prazer, com muita alegria estou aqui com a grande amiga, menina Quero saber o que é isso que você fez aqui hoje na Paeja Com muito prazer, Bia, se apresente pra nós, por favor Olá moçada, eu sou a Bia, do Criador Mineirinho E hoje eu toquei um pouco aqui, eu falo que de dia o Curió canta E a noite quem canta sou eu Mas hoje eu fiz um som de dia porque a Paeja merece, né? Agora é a época que o Curió não canta muito, né? Nem de dia nem de noite, que é essa baixa temporada Fiquei mais frio, então eu falo que eu to cantando o dia inteiro mesmo Mas é isso Bom, eu queria conhecer um pouco aí da Bia, criadora de Curió Eu queria saber um pouco sobre essa outra faceta que você tem, né? Eu queria que você me contasse um pouco de como foi que tudo isso começou Primeiro você é filha do Mineirinho Quem não conhece você vai explicar quem é o Mineirinho E como foi que você começou nessa brincadeira de criar Curió, né? Que também você é criadora Sim, também, né? Sim Fala um pouquinho sobre isso, primeiro conta de quem você é filha e quem é o teu pai E você me conta como foi que você entrou como criadora Legal Bom, pra quem não sabe, meu pai é o Dimas Mineirinho Meu pai cria Curió desde os anos 90, ele era criador amador Começou muito com a influência do seu Dário E o nome Mineirinho foi fortalecendo à medida que ele ia nos torneios de São Paulo Ali na região do Vale do Paraíba E as pessoas falavam, ah, o Mineiro chegou, o Mineirinho chegou Então isso foi criando, foi fortalecendo E quando em 2003 ele foi se tornar um criador comercial O nome não podia ser outro, teve que ser criador do Mineirinho mesmo E eu sou nascida em 93, então eu peguei meu pai já fã de passarinho Então eu não sei, eu não conheço meu pai não criador de pássaro E o que aconteceu foi que eu fui criada no meio das gaiolas E eu vendo toda essa interação, vendo todo o carinho que meu pai sempre teve com os animais E aí chegou um momento que eu já não podia mais me enganar Não podia mais disfarçar que eu queria fazer aquilo Então eu sou publicitária, eu trabalho na área, sempre trabalhei Mas chegou um momento que eu virei pra mim e falei assim Caramba, eu acho que tá no momento de eu unir as minhas duas paixões Então eu trabalho tanto no marketing do Criador Mineirinho como criando Curió Então assim, lá em casa a gente fala que todo mundo sempre foi criador junto Então a minha mãe, por exemplo, ela também tá junto no meio Então assim, a rotina de limpar gaiola, de criação, estamos todos juntos Então eu comecei oficialmente no Criador Mineirinho, foi em 2020 Como funcionária registrada, trabalhando com meu pai Mas a paixão vem desde sempre E eu comecei nos torneios por brincadeira lá pra 2019 E aí eu fui só pra acompanhar meu pai Porque eu falei, ah pai, deixa eu dirigir pra você Aí no que eu fui indo pros torneios, aí depois eu já não quis parar mais E eu gosto disso, essa competitividade Essa, se tentar ser o mais assertivo possível A partir de uma alta genética, você tentar trazer um grande pássaro Então foi isso que aconteceu E hoje eu criei Curió junto com meu pai, sou criadora de Curió E tô por trás de algumas coisas do Criador também E agora eu também canto, galera, então é isso Não, eu vou deixar pro final do nosso bate-papo E você vai terminar cantando, é claro Você não tenha dúvida, apesar que você já deu um show Você não cantou, você deu um show aqui pra nós Sensacional, diga-se de passagem Mas eu quero saber mais da Criadora Eu, me interessa mais saber da Criadora Você é Criadora só porque o teu pai é Criador? Ou você é Criadora mesmo porque você aprendeu Estudou, entende hoje como é que funciona o mundo do Curió? O que é que você pode me dizer com respeito a isso? Você é só uma Criadora por influência do teu pai? Ou você hoje não? Olha, independente se o meu pai não fosse Criador Eu seria pelo que eu conheço hoje? O que, é muito difícil eu falar que eu seria ou não Se caso não tivesse meu pai Porque eu não conheço a minha história Sem ter a presença do meu pai Então é muito difícil eu falar Será que eu seria, né? Porque eu sou fruto do meio que eu cresci Mas, o que eu falo que me fez ser uma Criadora de Curió É que meu pai nunca me forçou nada Então, assim, eu decidi Então, como eu falei, eu fiz faculdade Eu fui morar aqui em São Paulo Eu trabalhei em grandes empresas, em outra área Vim fazendo trabalho na área de audiovisual Trabalhei com trade marketing Nunca partiu do meu pai e falou Não, você tem que aprender Nunca Então, veio de mim mesmo De falar assim, eu quero ir pro torneio Eu quero criar Então, essa rotina de ir na época do verão Primeiro você separa as fêmeas Faz aquela pré-temporada E faz todo um trabalho de saúde Pra manter elas na melhor forma possível E a escolha, quais galadores Vamos buscar aquilo Qual cruza que vai dar certo Porque, por exemplo, a gente tem uma genética muito forte Que é a Palestina, a Jordânia e a Turquesa São três linhagens de fêmeas Que são muito famosas aí Pra mim, eu falo que elas são meus xodó Assim, sabe Eu chego, eu entro nas filhotas No berçário Exato Eu falo, oi princesas e tal Porque elas são as minhas meninas A gente fala que são as minhas irmãs Troca ideia Troca ideia mesmo Porque eu defendo muito Pra quem, às vezes, não segue o trabalho do Criador Mineirinho no Instagram O que eu mais falo todo dia é Galera, interaja com os passarinhos Interaja, interaja Porque não é à toa que o Curiól tem esse nome, né Curiól vem do Tupi Guarani E significa amigo do homem Então essa interação foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção Amigo também da? Da mulher, né A gente fala do homem e do homo sapiens Mas é, pode ser mulher também Vamos que vamos Então é isso Foi uma escolha minha Foi uma coisa que Eu não consegui mais disfarçar Porque quando eu levava mais como hobby De só ir no torneio e ter meu trabalho Eu não conseguia dedicar meu tempo total Porque eu tinha o meu trabalho Aí eu falei, não Eu vou dedicar todo o meu tempo nisso E tô sempre aprendendo Eu sou o criador de Curiól Mas sem dúvida Ainda é o meu pai Que é a base O carro-chefe do nosso criador Eu falo que eu ainda Tô encartando ainda, né Tô numa fase de muito conhecimento Meu pai são mais de 20 anos nisso Eu tenho oficialmente o quê? 3 anos Então não dá nem pra comparar, né Mas é isso Muito carinho e amor Mas interessante que eu queria também ainda continuar nesse assunto Mas assim, você estudou Pra aprender a fazer o manejo Você teve que estudar, se aprimorar Como é que foi esse processo Assim de você Porque pra você mexer com a fêmea Pra você saber o período de cria Se saber o período que ela vai pedir a gala Tudo aquilo que se faz dentro do criatório É necessário um certo conhecimento, né Claro E como foi que você chegou nesse conhecimento E se você já adquiriu esse conhecimento? O conhecimento ele vem dia a dia, né Eu falo que Curiól, pelo menos na minha opinião Não é um estudo teórico Você pegar livros, na minha opinião Não é o melhor caminho Eu falo isso também por muita sorte da minha parte Eu tenho o privilégio de ter um professor em casa Então eu acordo Eu tomo café Eu tenho meu pai todos os dias Me mostrando comportamentos dos animais E falando assim Olha a forma como a fêmea tá abaixando Olha a forma como ela coloca a asa Olha o ouro Por exemplo Quando a gente percebe que Às vezes um passarinho tá se comportando De uma forma meio triste Tá com o olhinho meio caído Pai, vamos pegar as fezes Vamos mandar pro laboratório Porque vai tá doente Então toda essa sacada Do comportamento do animal É um aprendizado todo dia Então eu falo que o estudo Ele é diário Então assim É Como entender se aquele macho É um bom galador Por exemplo Se você passar aquele macho Na frente da asa Mas a forma como ele se comporta Do jeito que ele trisca Isso aí já diz muito respeito De se ele é um macho Que enche ovo Que gosta de estar ali galando Então são muitas as As variáveis Que faz um bom galador Que faz uma fêmea Mas esse aprendizado Vem dia a dia E eu tô estudando ainda Mas sem dúvida Eu tenho um professor do meu lado Que vai me passando Toda essa parte Então tipo Olha o jeito que ela tá ali Se ela sair do ninho Não vai esquentar o ovo Vai chocar isso e tal Então A observação na frente da gaiola É Indispensável Isso não Fundamental Não tem como você criar curiosa Se você não dedicar o seu tempo De estar ali Na sua maternidade E ficar olhando pro curiói E vendo como ele se comporta Porque o animal Ele tem que te conhecer também A partir do momento Que você fica indo só Eventualmente Ele vai mudar um pouco O comportamento dele Então você tem que estar ali Você tem que estar presente Ele tem que reconhecer a sua voz Isso é muito importante O jeito que você vê E fala com ele Tem passarinho que eu chego lá Eu coloco a mão na bela da gaiola Ele já vem Parece que ele fala Oi Bia Na minha cabeça ele fala Oi Bia Ou seja É uma coisa de convivência mesmo E passa a interagir de fato Com o pássaro É bem interessante Com certeza Com certeza Essa interação é diária Não tem como Se você perguntar pra mim hoje Como é que é a minha interação Hoje com o curiói Como era Sei lá Oito anos atrás Quando eu só brincava No meio dos curiosos É completamente diferente Não tem nem Não tem nem como eu comparar Não tem nem como eu falar Igual agora Que se Deus quiser em algum momento Eu vou puxar o passarinho na estaca Em torneio Isso aí é outro aprendizado também Aprender a puxar o passarinho na estaca Entender o comportamento dele É viagem Tudo isso é dia a dia Pra que o passarinho Ele dê o melhor dele Naquele momento Essa seria a minha próxima pergunta Qual é o objetivo pro futuro Você já tá dando aquele spoiler Falando que vai puxar o passarinho na estaca Bia É isso mesmo? É o que eu quero pro futuro Não sei dizer quando vai ser galera Porque a gente do Criador Mineirinho Deixa eu te fazer uma outra pergunta Pra você me responder já junto né Você já tem algum pássaro Que já tá sendo preparado Pra ir se puxar na estaca? É que agora Em baixa temporada É difícil esperar o passarinho Tá cantando Mas tem passarinho bom aí galera Não vou citar nomes Mas estamos preparando Cita nomes Eu quero nomes Ah tá os pardinhos aí Mas agora é uma época muito ruim De maio Os passarinhos não tem essa Ainda mais eu sou do sul de Minas Eu sou da Serra da Mantiqueira Tá muito frio Mas tem né? Tem Tem Tamo com o passarinho aí Vamos Se Deus quiser Liga esse ano Aqui do Sudeste Vamos tá competindo Se Deus quiser Vai tá tudo certo Bom, pra terminar aqui A nossa entrevista Eu queria saber também Desse outro lado né Da Bia Cantora Como foi que surgiu isso Na sua vida Assim Também eu quero saber Da tua influência musical né Eu sei que eu vivo Você cantando diversos cantores Até Músicas antigas né Que eu também gosto pra caramba Mas qual que é A tua influência musical E como foi que começou Esse teu lado de cantora? Eu acho que A resposta fica até semelhante A A da criação de Curiópio Porque veio desde a infância O meu avô era sanfoneiro O pai do meu pai Então Eu cresci num ambiente Em que eu ia na casa Dos meus avós E eu chegava lá Tinha dois violeiros Tinha um na tabaca Meu pai no pandeiro Então pra quem não sabe Dimas Mineirinho Manda muito bem no pandeiro E meu avô tocando sanfona Então O sertanejo raiz Ele Eu não consigo Eu não tenho lembrança Da casa dos meus avós Sem ter música junto Então começou muito cedo Então eu olhava aquilo Eu queria tocar Eu queria cantar E eu vim crescendo nesse meio Eu comecei a tocar violão Com uns oito anos de idade Mais ou menos Mas eu nunca levava isso a sério No sentido de trabalho Então assim como também Eu curioso Eu sempre gostei Mas eu não me via Trabalhando A música já é diferente Eu já não me via segura O suficiente pra Cantar, trabalhar É, eu falava assim Ah, não Eu não sei pra cá Eu olhei e falei pra mim Quer saber? É isso que eu quero demais E tô aí Tocando E hoje quem quiser Contratá-la pra algum show Sei lá Algum evento Como é que faz Pra encontrar a Bia E trazer esse talento Que você mostrou aqui pra nós? Ah, que legal Belas palavras Só tenho a agradecer, viu? Só achar meu Instagram É Beatriz RDG De Rodrigues Ou no próprio Instagram Do Criador Mineirinho Até mais fácil Você colocar lá no Instagram Criador Mineirinho Ou no nosso canal no YouTube Você mandar uma mensagem Ah, eu vou responder Contra Tem site também? Tenho Do Criador Mineirinho www.criadormineirinho.com.br Lá tem um link pro WhatsApp Então você pode clicar lá E chamar a gente no Zap Eu Desculpa cortar Eu mandei O WhatsApp Com o pai dela E ela me respondeu Hein, pessoal Ela responde mesmo Pode chamar Que ela responde Então sempre atento No contato deles Isso é importante Às vezes você manda contato Pra alguém A pessoa passa mil anos Não responde nunca a pessoa No caso deles não Pode chamar Que eles respondem Aí no caso Pra contratamento Pra show Pra evento Como é que faz? Não sei se você já falou Mas repete pra mim Aí pode Até quem tá vendo Anem Porque o seu canal Já é focado no Pássaros Quem quiser falar Pelo próprio Criador Mineirinho Pode chamar Porque até Bacana isso Porque como eu venho Da área de publicidade Audiovisual Quem cuida muito Das plataformas Quem ajuda muito Meu pai sou eu Então vai falar Comigo mesmo Mas o meu Instagram De música é Beatriz RDG E pode mandar Uma mensagem lá E a gente conversa Vai ser um prazer Nossa, que abertura Só tenho que te agradecer Nossa, que isso Pra mim é uma alegria Muito grande Abrir espaço Pra pessoas assim Como você Que tem enaltecido O mundo dos criadores Entendeu? O meu objetivo Com esse canal Esse humilde canal Pequeno canal É exatamente isso Bia Vou te chamar de Bia É trazer Visibilidade Aqueles que criam legais Aqueles que criam De forma certa Honesta Que não está na natureza Capturando um pássaro Isso aí A gente é totalmente contra Você também tem A certeza que é Com certeza Então o que que acontece Eu abro mesmo O espaço do nosso Pequeno canal É pequeno Mas é aberto Pra criadores Assim como você E você Tem abrilhantado muito O mundo dos criadores E tem espaço Suficientemente Aqui no nosso canal Muito obrigado Eu acho que esse negócio De pequeno Não existe muito isso Porque quando você faz Com carinho Com verdade Sempre vai ter pessoas Querendo saber Aquela verdade E vão estar ali Então eu tenho certeza Que quem está assistindo São pessoas que realmente Gostam de pássaro E eu faço das suas palavras As minhas O que a gente defende É a criação responsável Eu acho que a gente Só vai vencer Essa batalha De explicar Que a criação Que criar É preservar Quando a gente Mostrar o trabalho De quem cria E de quem preserva Então a saída Pra você mostrar Pra alguém Como a criação É bacana É mostrar o seu trabalho Filme Tire foto Mostre o carinho Que você tem Com o seu pássaro Mostre a limpeza Do seu espaço Que é o que a gente Faz no Criador E a gente sempre Indica pra todo mundo Fazer isso também Então eu parabenizo Desde já o seu canal Todo o trabalho Que você faz De mostrar O que é a criação Animal responsável Certo? Busque sempre informação De onde você está Comprando seu animal E só procure Criadores legalizados Esse é o caminho Bom Você não vai terminar Essa entrevista Sem antes Pagar um belo De um mico Aqui no meu canal E o mico Vai ser cantar A sua música Que você mais prefere A música Que você mais gosta De cantar Pode ser Composição sua Não sei se você Compõe também Ou pode ser Ou pode ser uma música De qualquer artista Que você goste Mas você vai cantar A capela Aqui pra nós Eu não sei Se você vai gostar De fazer isso Mas esse é um mico Que eu quero Que você pague Aqui no canal E eu tenho certeza Por brincadeira Eu vou cantar Eu vou cantar uma música Dela Que eu sempre canto No meu show Que é a música Eu sei de cor Pode ser? Que é muito importante Pra mim Tá Vamos lá Vamos cantar O microfone Aqui no meu show É Já tá ficando chato Né A inchação de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passa Não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer Se você Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir A porta desse amor Quando eu tiver Jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar Pra trás Já foi embora Obrigada gente Obrigada demais Ô Bia Prazer Prazer te receber aqui Tenho certeza que a galera toda gostou De ver você interagindo assim Que show hein Quero te parabenizar Pelo show que você apresentou Aqui na Paeja Todo mundo gostou Foi diferente demais Foi diferente demais A sua participação Muito obrigado Tá bom Pela sua entrevista Sou eu que te agradeço E mais uma vez Eu queria parabenizar Apoie Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Compartilha Manda pra galera Curte esse vídeo Isso é muito importante Que ajuda o algoritmo Do canal Pra poder crescer E eu que agradeço Você estar aqui Você sair Lá da sua casa Pra vir aqui Mostrar todo esse trabalho Porque a Paeja é um evento Pra prestigiar o Curió Pra prestigiar Assim como você já falou Os criadores que fazem Um trabalho sério Então é isso Quem agradece sou eu E é isso Quem quiser entrar em contato com a gente Criador Mineirinho Muito obrigado Valeu Valeu É isso aí Muito obrigado Obrigado